Estamos pelo Peniche, a Lucília apetece-lhe uma Francesinha, então nós viemos aqui à Mega Tosta. Fiquei muito para a Francesinha, é porque estava a dizer que sim, aqui não diz que é coisa, a Francesinha, não sei, mas estava a dizer que fazia, na internet estava a dizer que sim. Mas não estava aqui nada, na internet estava a dizer que sim, está ali, se tostas e visões, está aqui a Francesinha Mix, a Francesinha do Mar, a Francesinha Mega, tem um cuidado delas? Eu quero com batata frita. Senta aí. Ok. Então, obrigado. Venha Alceste! Venha Alceste! Venha Alceste! Venha! 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 Com licença, eu vou embora, a gente vai para a Terra. Venha! Na volta, parece que Tolima se vai ligar em美味as. Veio! Como é que foi? Não está gravando as tostas? Veio! Aqui está se torna com a O que é que foi? A Alceste ainda está muito a visitar... Isto é para lá.. Não tem uma varata. Não tem acompanhado? Queícia das minhas? mega tosta tostas gigantes temos aqui várias tostas risco de tosta tostas individuais e depois temos aqui pizzas hambúrgueres combinados santos comida mexicana não é no infantil pastoria vamos lá então nós pedimos a francinha especial a francinha mix e francinha do mar ok especial mix e mar e depois as batatas fritas vem à parte que está para aqui à luz doze batatas fritas dois euros e meio vamos ver as três francinhas mais as doze batatas fritas dois euros e meio mais os dois números dois colas e o ST uma eternidade uma eternidade depois esta é especial aquela é mix e aquela é do mar aqui estão as batatas fritas aqui estão as batatas fritas com as batatas fritas com as batatas fritas com as batatas fritas e aí 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 Obrigada. E foi assim a nossa refeição. 10, 9 e 7. Até a explicação nossa.